Aqui está o Gregory Robocop Rodrigues! Muito feliz, minha cara. Muito grato a Deus por tudo que aconteceu. E fazer uma estreia de três rounds no UFC, para mim, foi muito significativo. Primeiro que eu tenho material para estudar mais. E segundo que eu fiz a luta do The Container. Eu fui no mesmo lugar, no Apex. E eu fui nocauteado, perdi a minha chance. Depois eu estava ali de volta, já estreando no UFC. Eu consegui me reinventar e fazer uma luta contra o Dusko de três rounds. Foi uma decisão unânime. Para mim foi um resultado muito importante na minha carreira. Isso me mostrou mais ainda quem eu sou. E, óbvio, também melhorou a minha confiança. E agora indo para a minha segunda luta no UFC. Com o campo completo. Estou bem feliz e empolgado para a sábado. Eu sempre lutei uma vez no ano. Máximo duas vezes. E a minha vontade sempre foi lutar mais vezes. Era uma coisa que eu sempre falava. Cara, eu preciso manter um ritmo de luta. Eu preciso estar ali, sentindo aquele feeling da competição. De estar em cima do cage. E é exatamente isso. Eu quero manter essa fase. Eu não quero ficar muito tempo sem lutar. Eu quero lutar agora já. Pelo menos finalizar o ano com mais uma luta. Não sei ainda, mas essa é a minha ideia. E aproveitar, né? Acho que eu tenho um tempo ao meu favor. Ainda sou novo. Óbvio que eu não estou correndo. Porque eu quero chegar ao campo. Quero disputar o título. Não, eu acredito que eu quero aproveitar o máximo. E crescer o máximo que eu posso. Né? Na minha carreira. Lutar com bastante gente. E aproveitar esse bom momento. O Park é um... É um cara bem duro, né? Tem a... O mérito dele. Tá com quatro lutas. Você tá indo pra quinta luta. Viu de três vitórias. Ganou de caras duras, né? A parte em pé dele ali. De boxe e tal. Mas ele também é um... É um rapper. Eu acredito que eu sou um cara muito mais técnico que o Park. É um cara forte, né? Eu tenho uma envergadura ao meu favor se a gente ficar... É... Se a luta desenrolar em pé. É... O meu wrestling com certeza é de alto nível. É... Treino bastante wrestling. Tenho excelentes treinadores. O Greg Jones lá na Salesforce. Então eu acredito que qualquer caminho que a luta tomar, qualquer rumo que a luta tomar, eu vou estar pronto. Mas... É o que eu sempre falo. É... Eu também sei quem eu sou. Eu sei o que eu sou capaz. E vai ser um... Vai ser uma grande luta. A gente... Nós estamos num momento... É... É... Parecido, né? Na carreira. Eu e... Tanto eu, quanto ele. Ele tá vindo três vitórias dentro do UFC. Eu tô vindo de três vitórias. Uma no UFC. E vai ser uma grande luta. Sábado à noite, né? Vai ser um... Um show aí. É... É... Acho que a gente não pode perder. Bom, galera. Primeiramente, eu queria deixar o meu muito obrigado, né? Por... Pelo suporte. Que a galera aí do Brasil sempre tem nos dado, né? Eu tenho recebido um bastante carinho de todo mundo. Quero agradecer por isso. Todas as mensagens que eu recebo lá no Instagram. Mandar um forte abraço, né? Pra... Pra galera de Manaus, né? Minha terra querida. Onde tudo começou. É... Deixar um... Um beijão aqui pra minha mãe. Pros meus irmãos que... Que tão lá, né? Em Manaus. Pra minha esposa que daqui a pouco tá aqui junto comigo. E pra todos os fãs do Brasil. Pra toda a galera do Brasil. Vamos trazer mais uma vitória pro nosso país. Mostrar, né? A... A força do... Né? Que a gente tem no Brasil. A força... É... 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 Que eu... Uma mensagem que eu queria deixar é que... É... Acredito que todo mundo tem uma história triste, né? Todo mundo tem um... Tem uma história pra contar. Mas... Eu acredito que um sonho... Pra ser realizado... É... Só depende da gente. Eu tô aqui. Tô realizando um sonho. Né? Um sonho que era do meu pai. Que era da minha família. Tô no UFC. Então se você tá aí me assistindo... Cara... Você também pode. Você também pode fazer. Você também pode conseguir. Só depende de você. E... Espero que todos estejam comigo lá no sábado. Pra que a gente... Né? Vibre junto. E a gente comemore junto essa grande vitória. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.